ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Outubro supera setembro e registra os dias mais quentes do ano. Ônibus invade drogaria e por pouco não deixa feridos na zona norte da capital. Eleições, justiça eleitoral vai multar candidatos que espalharam santinhos nas ruas no domingo de votação. O grupo é preso em motel de luxo da capital, suspeito de traficar 150 quilos de drogas da Colômbia. E no dia que marca a luta contra a violência à mulher, a gente conta a história de uma vítima que levou 13 anos para se livrar das agressões. O Jornal em Tempo desta quarta-feira começa agora. Olá, muito boa noite para você. Um grupo foi preso em um motel de luxo aqui da capital com arma, drogas e também dinheiro. Os suspeitos participavam de uma festa e venderiam mais de 100 quilos de drogas que trouxeram da Colômbia, segundo a polícia. O grupo foi preso nesse motel de luxo em Flores, zona centro-sul da capital. Segundo a polícia, eles fazem parte de uma organização criminosa e estavam no motel há dois dias. Usaram uma suíte presidencial, a mais cara. Pagariam mil reais a cada cinco horas e gastariam quase 10 mil reais. O dinheiro foi apreendido pela polícia, assim como as drogas, 150 quilos de maconha do tipo skank e uma pistola, além de 12 munições intactas. Ao todo, oito pessoas foram presas, seis homens e duas mulheres. Além deles, duas adolescentes de 14 anos acabaram apreendidas. Os homens são Cristiano Reis Tabosa, Arlisson da Silva Araújo, Jair Torres Carneiro, Alexsandro Félix de Menezes e William Adriano de Moura. Já as duas mulheres foram identificadas como Ana Flávia Monteiro, de 21 anos, e Sofia Louise Gama, de 18. O coordenador desta festa, regrada a drogas, bebidas e prostituição infantil, seria André Viana Fonseca, mais conhecido como Ferrugem, que é apontado como líder da organização criminosa. Realmente nós conseguimos êxito bloqueando uma quantidade de droga que iria ser distribuída nos pontos de Manaus, ou quem sabe até sair de Manaus. A questão é que o grupo que estava naquele local é um grupo realmente perigoso. As drogas teriam vindo da região de fronteira e seriam distribuídas em bocas de fumo da capital. As investigações estão começando e nós iremos proceder de forma enérgica contra o narcotráfico. O grupo foi levado ao 12º DIP e indiciado por tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte legal de arma de fogo e prostituição infantil. As duas menores foram encaminhadas para a Delegacia de Atos Infracionais. Agora a gente fala de calor porque as temperaturas estão bem mais altas nesse mês de outubro. Já superam setembro, inclusive, segundo os meteorologistas, na última terça-feira foi o dia mais quente do ano. Dados do IMET revelaram que a temperatura chegou aos 38 graus, é isso mesmo. Esse mês de outubro já é o mais quente dos últimos três anos, mas ainda não batemos o recorde histórico de calor em mais de 100 anos, que foi registrado no dia 21 de setembro de 2015, quando os termômetros marcaram 39 graus. Uma chuvinha bem que seria boa, hein? E subiu para seis o número de mortos por causa do sarampo aqui no estado. Mais duas mortes foram confirmadas. Mariana, as duas vítimas são um bebê de nove meses, que nasceu em Roraima, mas morreu aqui em Manaus, e um morador de Manacapuru, de 52 anos, que tinha diabetes e hipertensão e morreu por complicações causadas pelo sarampo. Os dois não tinham tomado a vacina contra a doença. Agora, são seis mortes registradas no estado e 1.600 casos confirmados de sarampo. A rede de saúde pública continua em alerta e a vacinação ainda é feita em todas as unidades básicas. Marquilze Pereira para o Jornal em Tempo. Tem que se vacinar, né, Marquilze? Obrigada. E olha, os lojistas querem aumentar as vendas até sexta-feira, que é o dia das crianças. O crescimento esperado é de pelo menos 10%. E nos shoppings tem até programação especial para atrair a criançada. As lojas estão assim, movimentadas. Uma infinidade de opções de brinquedos. A criançada fica até em dúvida sobre qual escolher. Já escolhi bastante coisa, mas como eu só posso levar uma coisa, eu acho que eu vou comprar logo. Você vai comprar? Quer dizer, minha mãe. Uma super massa da estrela. O gasto médio para quem vai comprar presente no dia das crianças é de 187 reais, como aponta a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas. Esperamos que nós estejamos em uma venda bem melhor do que o ano anterior, entendeu? Onde nós temos uma equipe preparada para atender, né, todos os pais e mães que vêm à procura do brinquedo para seus filhos, entendeu? E a gente tem que aproveitar bem antes, né, que chega realmente o dia das crianças. É por isso que a gente está vindo logo aqui para fazer logo as compras logo. Mas quando é o neto, né, da gente, tem que gastar mesmo. Pesquisando? É, pesquisando os brinquedos. Nesse shopping foi montada toda uma programação repleta de atividades, tudo para chamar a atenção da criançada. Os lojistas esperam um aumento de até 10% em comparação com o mesmo período do ano passado. Bom, os lojistas se prepararam com bastante produto e bastante oferta, né, para produtos bem bacanas, novidades para as crianças. E o shopping foi um evento bem divertido, superar a turma da Mônica para poder trazer gente para brincar com a gente. A seguir, assalto deixa a unidade de saúde sem atendimento no mutirão. E ainda, ônibus invade farmácia na zona norte aqui da capital. A gente volta já, já.